Acompanhe-se no rádio. E você, né? Deixa esse som pra te levar Mais um milho de patatinha Maintenant que você tem o que evolui Meu cabelo é para você Sua roupa sempre para Chega, chega mais tarde Mais um milho de patatinha Oro no negócio do ar Nego alança, vem bem Você sabe que não Ave a caminhão Diga alança, meu amém Que sua vida não O que você faz? Onde você faz? O que é isso? Torre! O que é isso? O que é isso?